O vereador Hélio Guabiraba alertou para a falta d'água em diversas áreas da zona norte do Recife, em especial no bairro de Casa Amarela. Ele já procurou a Compesa para compreender as razões do racionamento e cobrou soluções para o problema. Logo após o carnaval, reuni uma comissão da Guabiraba com Arapinha, com Rubens, e fui até a Compesa falar com o dono Isabela, que é a gerente-geral. E a resposta, vereador Almir Fernando, são as mesmas. Estamos fazendo uma grande obra para poder fazer o atendimento e resolver a situação e os problemas das pessoas que sentem a falta d'água. Vou continuar cobrando por soluções. Enquanto isso não acontecer, pode ter certeza, vereador Almir Fernando, que eu vou ser mais um aliado seu na cobrança permanente nesta casa, em relação à água para o povo da nossa cidade, em especial de Casa Amarela. Almir Fernando também está empenhado em solucionar a questão. É importante que outros vereadores possam participar, que possam também se engajar nessa luta, mas acendeu uma luz lá no fundo do túnel. A esperança está aí. Uma cobrança que era antiga dos próprios funcionários da Compesa, o governador Paulo Câmara, graças a Deus, já fez o contrato, já se dou o contrato com a Caixa Econômica. A gente espera que mais brevemente ele possa se dar essa ordem de serviço na Zona Norte, para que a gente possa definitivamente resolver essa questão do abastecimento de água. Música